Alô, alô, amigas e amigos ligados no canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matalha, estamos chegando com um vídeo inédito nesta terça-feira. Para falar de Fórmula Indy, temporada 2023 começou nesse fim de semana em Sampit. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu tenho um recado para você. Inscreva-se no canal, dê o seu like nesse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações, participe da família Meu Por Hora com o Rodrigo Matalha, ajude este canal a crescer cada vez mais. Queremos chegar a mais de 10.500 inscritos, a mais de 100 no Clube de Membros, para poder promover sorteio de canecas e bonés no oferecimento do nosso patrocinador Avan Rock. E confeccionou tudo isso e vai trazer para vocês essa surpresa. E, claro, a gente vai pôr também os produtos com a marca Meu Por Hora com o Rodrigo Matalha à venda para os fãs deste espaço. Muito bem. E começou o Campeonato 2023 da Fórmula Indy, nas ruas de Sampit, na Flórida, no último domingo. E com a vitória da Ganassi, né, Marcos Erikson, o rei dos circuitos de rua, tem três vitórias de suas quatro. A carreira da IndyCar conquistadas em circuitos urbanos, ele ganhou em Detroit, ganhou em Nashville e ganha agora na abertura do campeonato. Zebra não é, porque o Marcos Erikson, já em 2022, fez um excelente campeonato, brigou pelo título até a última etapa, e se não foi campeão, foi pelas circunstâncias do esporte e porque o Will Power realmente fez por merecer levar o título do último ano. Uma corrida muito movimentada, vocês estão vendo aí as imagens, que já teve uma panca monumental logo na primeira volta, que tirou de circulação os dois carros da equipe do Hélio Castro Neves, incluindo, evidentemente, o próprio piloto brasileiro. Além dos dois carros da Foyt, aliás, o Ben Pedersen, o estreante do carro 55, foi salvo pelo Aeroscreen, porque o Devlin de Francesco voou por sobre o carro dele. Foi outro dos pilotos envolvidos na colisão, que acabou ocasionando cinco abandonos logo no começo. E aí foi um festival de confusões, teve toque, teve pancada no muro, o Conor dele foi arremessado contra o muro, o Colton Retta também acabou batendo, por consequência de uma dividida mais dura com o Will Power. Teve o voo do Caio Kirkwood, que vocês verão, que é um troço assim, às vezes eu fico pensando o que o Caio Kirkwood disputa na Fórmula 1, se é corrida de carro ou se é para ver quem bate mais ou salto em distância. Porque o cara, ele voa por sobre o carro número 30 do Jack Raven e passa também por cima do carro do Rhinos Vicken e aterrissa, e não acontece nada com o chassi da Lara do Caio Kirkwood, a não ser os danos cosméticos que o carro sofre, o piloto perde voltas na corrida, perdeu acho que três voltas na prova, mas é impressionante a robustez do chassi da Lara. Esse é um ponto que precisa ser destacado na Fórmula Indy. Quando a gente pensa assim, ah, mas os caras vão mudar para o regulamento da era híbrida, vai ficar com esse carro? Não tem como ficar, porque até poderia, mas precisará de um conjunto mecânico melhor. Mas a robustez do carro, que é derivado daquele modelo DR-12, DW-12 aliás, em homenagem ao Jordan Weldon, e depois de batizado o IR-18 com a modificação estética, e agora com o Aeroscreen. Ele é um carro mais pesado, inclusive estão tentando trazer uma leveza ao carro da Fórmula Indy em termos de peso, usando policarbonato no Aeroscreen, então a robustez desse conjunto é indiscutível. Já foi provada no acidente do Ericsson e Nashville 2021, e foi provada de novo no voo do Caio Kerber. Aí depois, no final da prova, o Roma Grosjean, que tinha feito a pole position, era um dos destaques da prova, volta atrás do Scott McLaughlin, tinha feito um pit stop, e o Scott McLaughlin faz o undercut à frente do Roma Grosjean. E o neozelandês está com o pião frio. O Grosjean ataca, e é aquele Romain Grosjean que a gente conhece. Não tem nem a medida com ele, e aí vai o carro da Andretti para o muro, vai o carro da Penske para o muro, o Pat O'Warn herda a primeira posição, acaba assumindo a liderança, fica na ponta até faltarem quatro voltas para o final, mas um engasopamento, um problema mecânico, um problema interno do motor Chevrolet, rouba do mexicano Patricio Warren a vitória. Ele ficou full pistola no pódio e não sem razão, porque, poxa, você perdeu uma vitória que era praticamente dele, tendo passado a condição de líder depois de toda a confusão do Grosjean e do Scott McLaughlin perder a corrida como perdeu. E para o Marcus Erikson, realmente, para o Pato, foi frustrante, porque eu tenho certeza que nenhum piloto quer perder, e ele muito menos. Até porque o Pato tem batido na trava nos dois últimos anos, e na hora H a McLaren tem falhado. Aliás, a McLaren começa a sua campanha na Indy mais forte do que na Fórmula 1, porque faz o Pato segundo e o Alexander Ross estreia com um bom quarto lugar. Aliás, uma distribuição de forças, porque a Ganassi colocou dois dos seus carros nas três primeiras posições, e a McLaren termina com dois deles no top 5, sendo o Pato segundo e o quarto colocado acaba sendo o Alexander Rossi. A próxima prova do campeonato está no Texas, no dia 2 de abril, primeiro domingo no mês de abril, e aí voltará o Takuma Sato no carro 11, na vaga do Marcus Armstrong, que é o piloto que veio da Fórmula 2 e só vai correr nisto, e o Ed Carpenter estará inscrito no terceiro carro, assim o grid da prova do Texas terá 28 carros, fatalmente será um dos maiores do ano, só perdendo as provas de oval, só perderão para a Indy 500, que terá, a gente espera, 33 carros. Olha, pessoal, sobre o final de semana, sobre outras coisas que, porventura, o pessoal andou sentindo falta, eu me reservo o direito de não falar, está certo? Porque são coisas que ninguém pode resolver, a não ser eu e os corresponsáveis pela transmissão. Então é algo de cunho profissional, enquanto não se resolver, eu não vou tocar no assunto que muita gente ficou perguntando, ah, cadê o Rodrigo, cadê o Rodrigo, não vou falar, está certo? Então, por favor, não venham com mais perguntas sobre essa situação, é chato para mim, entendeu? Porque é alguma coisa que existe, são burocracias, e essas burocracias podem ser resolvidas ou não serem resolvidas. Isso também pode acontecer, faz parte da vida, está certo, gente? Mas não vou me furtar de falar do campeonato da Fórmula Indy, principalmente porque trata-se de um campeonato que nos últimos dois anos eu acabei acompanhando, e a gente não vai abrir mão de seguir falando dele aqui no A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, está certo? Um abraço a todos, até a próxima, se liguem que daqui a pouco tem vídeo sobre Fórmula 1, sobre a polêmica do GP de Singapura de 2008, e nessa quarta-feira tem Fred Sabino ao vivo, com o meu convidado para a gente falar do GP, do Bahrein de Fórmula 1, dessa pré-temporada, dessa aventura de campeonato, que olha, Red Bull começa dando uma surra do resto. Será que vai ser Fórmula Red Bull o campeonato de 2023? Ah, Fê, até a próxima, gente! Fórmula Red Bull